Pô, tava querendo falar do Neymar, caralho. Cara, eu bloqueei ele no Zap, mas, tipo, depois a gente se resolve, né? É uma semana pra esquecer tudo, Brasil é assim. Cara, eu falei pra ele assim, cara, tu tá indo tão bem. Tu tá... A galera parou de te odiar. A galera tá do teu lado. É? O país todo tá do teu lado, tu não precisava fazer isso. Aí ele falou assim, aí, Maicon, eu cuido da minha vida, tá? Aí ele fez um ranguloso. Eu não vi, né? Mas aí ele fez... Aí eu cuido da minha vida, tu cuida da tua, tá? A gente tem a nossa amizade, mas eu quero democracia. E eu vou dar o meu voto, eu vou dizer publicamente. Eu falei, então tá, cara. Só que, por enquanto, vamos deixar a amizade aí um pouco frisada. Aí a gente se bloqueou, é.